E o anestésico, né? Qual anestésico a gente vai usar pra esse tipo de cirurgia, que é uma cirurgia de terceiro molar, normalmente uma cirurgia mais demorada, né? A gente tem várias opções. A gente pode usar, por exemplo, a lidocaína com epinefrina. Nós podemos usar a lidocaína com... Ixi, Maria. Aqui não lembro. Norepidefrina, né? A gente pode usar ela também, a 3%. Pode usar a metivacaína com epinefrina, muito bom também, tá? Ah, Bianca, mas eu posso usar a citocaína com feliprecina? A prilocaína, no caso, né? Que é a citocaína. Eu posso usar a prilocaína com feliprecina? Não recomendo. Por que que eu não recomendo você usar pra uma cirurgia de terceiro molar, certo? Prilocaína com feliprecina. Gente, feliprecina só age em vênulas. Ela não age em arteríolas. Isso quer dizer que a vasodilatação dela é ruim. Vai sangrar a paca. Você não vai enxergar nada que você tá fazendo. Basicamente é isso. Então, dos anestésicos, os leques de anestésicos que nós temos... Opa, desculpa, gente. Eu bati no microfone. Dos anestésicos que a gente tem, esse é o pior que você usar. Tá? Não use citocaína. O pior é o anestésico. Esse é o anestésico que é pra você usar pra fazer a restauração. Não pra fazer a extração de terceiro molar. Beleza? Bom. E aí nós temos também a articaína. Que o pessoal chama de padrão ouro, né? Uh, ela é boa. Ela é ótima. Eu uso articaína. Ela é muito boa. Só que existem diversos estudos mostrando que ela causa o maior índice de parestesias. Inclusive, quando ela foi liberada lá na FDA, lá nos Estados Unidos, dois anos depois, explodiu o caso de parestesias. Devido a sua lipossolubilidade, ela penetra muito nos tecidos. E por algum motivo, talvez pela sua concentração ser um pouco maior do que nos outros anestésicos, ela causa uma citotoxidade na região. Então, ela intoxica mesmo as terminações nervosas. Não é bom. A chance de você ter um problema no pós-operatório é maior. Então, não use articaína também pra essa cirurgia. Você pode, num desses três aí que eu falei, né? O Alfa... O... Que são as marcas que a gente conhece mais, né? O Alfa-Keym, o MEP, a MEP, né? A MEP vacaína e o Lidostezim. Você pode usar. Perfeito. Dá pra você fazer a sua cirurgia numa boa.